Qual é o benefício de construir por conta própria? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yente e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de 5 mil a 10 mil reais por mês através de investimentos em imóveis. Sendo que no vídeo de hoje eu quero responder essa pergunta. Qual é o benefício de você fazer uma construção por conta própria ao invés de contratar uma construtora para fazer essa construção? E para me ajudar a responder essa pergunta eu trouxe um áudio que o Gabriel Soares me mandou. O Gabriel Soares é um investidor que fez a construção de 8 kitnets sobre um terreno sendo que ele fez essa construção, fez esses kitnets para deixar alugando. Atualmente já tem 7 kitnets alugadas e essas 7 kitnets estão rendendo para ele cerca de 4 mil e 200 reais por mês. Show de bola! Mas então antes de eu te responder essa pergunta, antes de eu responder diretamente essa pergunta de qual é o benefício de construir por conta própria teve uma das perguntas que eu recebi no vídeo aonde eu fiz uma entrevista com o Gabriel Soares. Então aqui embaixo eu vou deixar o link da entrevista que eu fiz com ele. Nessa entrevista ele nos conta com detalhes todo o processo que foi fazer essa construção. Então se você quiser aprender sobre isso, clique aqui no link da descrição porque é uma entrevista super interessante. Mas nessa pergunta que um investidor fez ao conhecer essa história do Gabriel ele pergunta qual que é o tamanho do terreno e eu já vou trazer aqui também a informação do tamanho da construção. Então o terreno que o Gabriel fez essa construção, ele tem 10 por 36, ou seja, ele tem 360 metros quadrados e a obra em si é uma obra de dois pavimentos, sendo que tem 6,5 de largura por 26 de comprimento. Se você multiplicar 2 por 6,5 por 26, isso vai dar cerca de 338 metros quadrados. Esse é o tamanho da construção. O Gabriel, lá na entrevista, nos falou que o custo dessa construção foi de 250 mil reais. E aí se você fizer algumas contas básicas, você vai enxergar que o custo por metro quadrado dá cerca de 740 reais por metro quadrado. Se você já assistiu algum dos meus vídeos onde eu falo sobre construção ou sobre custo de construção, você provavelmente já viu que uma média razoável para o custo de fazer uma construção é de 1.200 reais por metro quadrado. 1.000 reais, 1.200, 1.400, esses valores giram em torno desses valores. Deu para ver que o Gabriel conseguiu construir com 740 reais por metro quadrado. Foi um custo bem mais baixo do que o custo normal de mercado. Ou o custo que ele teria ao contratar uma construtora para fazer todo o processo. O grande problema é que existem alguns riscos ao fazer esse tipo de negócio ou ao fazer essa construção por conta própria. Por exemplo, se algum empreiteiro, se algum mestre de obras, se algum pedreiro se machucar nessa construção que você está fazendo por conta própria, o seu risco social é maior, você fica mais responsável por esses profissionais, por essa mão de obra. Agora, se você contrata uma construtora, essa construtora, se essa construtora for tudo em ordem, tudo em dia, é provável que essa construtora contrate esses funcionários e pague FGTS, e pague tudo certinho, e se, de alguma forma, eles se machucarem nessa obra, você, a construtora, tem uma responsabilidade maior sobre esses funcionários do que você. É claro que você ainda tem, sim, responsabilidade sobre esses funcionários, mas essa responsabilidade reduz um pouco ao fazer a contratação de uma construtora. Um outro detalhe interessante é que, ao fazer a construção por conta própria, talvez o seu tempo de construção aumente um pouco. Então, ao construir com uma construtora, talvez eles tenham uma agilidade e um know-how ao fazer uma construção tão forte que eles conseguem fazer uma construção em seis meses. E, se você for fazer sozinho, se você for fazer nesse formato que o Gabriel fez, talvez você leve um ano, um ano e meio para fazer essa construção. Então, tem um ditado, né, bem importante, que tempo é dinheiro e, muitas vezes, vale sim a pena você pagar um custo de construção maior pela velocidade de tempo que você ganha para fazer essa construção e você pode vender isso mais rápido e você pode ter o capital novamente para fazer o próximo negócio e gerar isso tudo de forma mais rápida. Então, esses aqui são dois modelos que você pode seguir. Construir por conta própria, isso pode reduzir o custo da construção, no caso do Gabriel, reduziu bastante ou construir com uma construtora, que pode reduzir o tempo mas, normalmente, você vai pagar um pouco mais de custo. Um outro detalhe interessante que eu quero inserir nesse vídeo é que você não tem uma garantia de 100% de certeza que o custo vai reduzir ao você construir por conta própria porque, imprevistos acontecem, esse aumento de tempo da construção pode fazer com que as coisas encareçam cada vez mais você pode ter muito mais gasto com materiais de construção você pode ter várias coisas acontecendo então, existem, sim, vários riscos nesse negócio mas, deixa eu voltar um pouco para a pergunta que eu fiz lá no início qual é o benefício de você construir por conta própria? O Gabriel, ele me mandou um áudio que agora eu já não vou mais colocar esse áudio porque esse vídeo já está ficando bem grande então, eu vou trazer aqui a resposta que ele me deu nesse áudio, ele falou que ele conseguiu economizar cerca de 100 mil reais nessa construção ao fazer esse imóvel por conta própria então, talvez, ele gastaria cerca de 350 mil 400 mil reais ao contratar uma construtora para fazer essa construção uma vez que ele construiu por conta própria indo atrás de comprar o material de construção contratando pedreiros e fazendo essa construção ao longo de um ano o que aconteceu foi que ele teve muito mais dor de cabeça e ele também teve muito mais estresse de estar lidando com isso tudo durante um ano da vida dele sendo que, toda essa dor de cabeça e todo esse estresse resultou para o Gabriel uma economia de 100 mil reais para fazer essa construção e aí, você vai precisar decidir se vale a pena você ter esse estresse e você ter essa dor de cabeça para economizar 100 mil reais nesse investimento que você está fazendo se você achar que sim, ótimo vai lá e faz se você achar que não, ótimo também vai lá e contrata uma construtora mas é isso pessoal eu vou ficando por aqui com esse vídeo de hoje acredito que eu consegui trazer esse assunto de uma maneira bem interessante se você gostou desse vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo a sua opinião me diz se você faria por conta própria para economizar um certo capital e conseguir construir com o mínimo possível ou se você prefere contratar uma construtora e ter alguém que já fez isso antes para fazer e fazer isso de forma rápida e fazer isso de forma que você possa vender ou alugar de forma mais rápida possível para poder fazer o próximo negócio ou poder seguir a sua vida adiante deixa aqui embaixo um comentário me dizendo a sua opinião se você gostou do vídeo compartilha ele com pelo menos um amigo seu se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve tem aqui um botão aqui embaixo é só você se inscrever para poder receber os próximos vídeos e se você quiser se aprofundar na área de investimentos em imóveis a minha sugestão é que você clique no link da descrição desse vídeo para você ter acesso ao ebook aqui como lucrar investindo em imóveis aonde eu te conto três grandes estratégias para investir em imóveis com mais rentabilidade com mais consistência e com mais segurança eu acho que esse aqui é o maior item que eu trago aqui e que eu falo lá no ebook aonde você pode sim investir em imóveis com segurança então clique aqui no link da descrição para fazer o seu cadastro e poder receber o seu presente poder receber esse ebook mas é isso então eu vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo forte abraço ah, e eu quase ia esquecendo se você quiser entender melhor como que foi essa construção do Gabriel aqui embaixo eu vou deixar o link para a entrevista que eu fiz com ele na íntegra é uma entrevista com 50 minutos que eu tenho certeza que você vai gostar muito de assistir mas é isso então a gente se vê na próxima até mais a gente se vê na próxima